Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Isabela Portela, sou consultora de beleza Natura, Avon e Boticário. E estamos aqui hoje para uma mega abertura de caixa. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Acho que esse é o meu maior pedido, ou teve um outro que foi maior, acho que antes dos deslumorados eu fiz um maior que esse. Pedido da campanha 14 da Avon. Chegou hoje aqui, não reparem minha cara de cansado que já tá tarde. Mas chegou e eu quero abrir a caixa, então já vou gravar pra vocês. Meu objetivo de vendas era R$659,00 e eu consegui atingir o objetivo e pretendo atingir em todas as campanhas daqui até o final do ano. Pra ganhar aquela quantidade de pontos, né, maiores. Não desisti da Avon, e vocês já sabem que eu não vou desistir, né. Então, sempre teremos abertura de caixa. Atingi o objetivo e já conquistei 1.041 pontos pendentes. A única coisa que parece que estava em falta era aquele batom preto que transforma o que tava lá no outlet. Então, ótimo, né, que bom que não faltou nada. O boleto veio no valor de R$678,00. Vou abrir a caixa aqui e mostrar o que que veio pra vocês. Tem pedido de cliente e tem muitas coisas pronta entrega também. E aí... Daqui veio falando que faltou só o batom, mas tinha algumas coisas que faltaram no carrinho também. Quando eu adicionei, depois que eu entrava, aparecia lá que não tava disponível e tirava no meu carrinho. Entre eles, a colônia da Luisa Brunet, que eu ia comprar, que tava na promoção, pra pronta entrega, mas não tinha. Pelo menos, só faltaram itens de pronta entrega. Então, vamos lá. Gente, a caixa veio muito organizada. Primeira vez na vida que a gente mandou uma caixa organizada dessa. Deixa eu virar. Olha aqui. Como veio organizada essa caixa. Adorei. E aí, a primeira coisa que eu comprei, que eu estava esperando na promoção disso aqui, ó. Tinha muito tempo, gente. Meu sonho é testar isso aqui. Que é aquele hidratante de aerosol. Ele é super pesadão. 200ml. Eu vou testar e vou contar lá no meu Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui. Eu tava esperando muito a promoção dele. E agora ele tá vindo em promoção praticamente em todas as campanhas. Parece que ele não fez tanto sucesso, né? Mas vou testar e contar pra minhas clientes e pra quem quiser me acompanhar lá no Instagram. Eu peguei o Sedução dele. E aí, eu peguei... Eu ia pegar as colônias da Luisa Brunet, né? Que ia dar certinho o meu objetivo de vendas. Mas como elas estavam em falta e eu precisava atingir o objetivo, eu coloquei os musk. Só que aí depois eu vi que na 16 eles estavam mais baratos. Mas tudo bem. Peguei, acho que foram seis ou oito musk. Pra montar kitzinhos desse mais em conta. Que no dia dos pais... O meu dia dos pais é muito bom, graças a Deus. Eu fiquei muito sem produtos de masculino. Então, eu peguei pra poder fazer kitzinhos. Eu não lembro se foram seis ou se foram oito. Vou colocar aqui, ó. Aqui tem cinco. Eu peguei dois de... Acho que foi quase dois de cada. Tem dois desse. Dois do Lucan. Dois do Titânio. E aí um musk fresh. Não, acho que foram só seis. Um musk fresh e um musk freeze. E aí... Não, eu peguei um marine. Foram oito, então. Porque eu peguei marine também. Deixa eu ver se eles estão aqui. Eles não estão aqui. Não estão. Aí, pedido de cliente. Ah, esse aqui também entrou em falta. Era um depilador que tava em falta. E eu dei essa opção pra ela. Ela quis essa. No lugar. Vamos ver o que mais temos aqui. Deixa eu ver aí. Pedido de cliente também. Esse óculos. Ah, é que é minha cliente Renata, gente. Ela era minha... Ela era inscrita aqui no meu canal. Ela me acompanhava por aqui. E aí ela entrou em contato comigo. E agora ela é minha cliente. Ó, aqui Renata, seu óculos. Vou mandar mensagem pra ela. Falando que chegaram os pedidos. Beijo, Renata. E aí... Esse aqui, gente. Eu fiz o pedido nessa campanha justamente por causa desse produto aqui. Que eu estava enlouquecida com essa oferta. Eu aprofonei muito. Ela tá na promoção pros clientes agora. Na campanha 15. Então, quem quer comprar, né. Fica de olho aí. Que é esse hidratante de mão. Poupa de mão 30 gramas. Sabe? Eu comprei assim, sensacional. E eu acho eles muito bons pra montar kit. Porque ele vem na caixinha. E são muito cheirosos. Eram quatro fragrâncias. Aí eu peguei dez... Eram quatro ou cinco fragrâncias. Agora eu não lembro. Eu peguei dez de cada. Então, estão todos aqui. Deixa eu contar. Ou se eu contar, elas vão ficar aqui até amanhã. É mais que vão ficar aqui até amanhã, né. Inresistível. Dez no radiante. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, também. Todos aqui. Ai, muito lindo. E olha esse delicadeza. Esse é o de algodão, ó. Ó, muito lindinho. Peguei dez de cada. Quatro, cinco, nove. Deu só nove, então deve estar na outra caixa, o restante. E aí eu pedi também o único presentinho de Dia dos Pais que eu peguei, porque eu sabia que essa caixa ia chegar depois do Dia dos Pais. Eu peguei o da Musk. Eu ia pegar também aquela promoção de 300 quilômetros do kit de Dia dos Pais, mas eles estavam em falta também, então resolvi não pegar o que tinha. Aí vem o sobonete e o rolon e tá faltando o Musk, né, que deve estar ali embaixo. Aí tinha lá também no lotelete creme de loção pro corpo, reserva doce, lavanda. Teve um desse que saiu do carrinho também, eu não lembro o que era. E isso aqui é um cajal que tava lá na promoção também. E um brilhinho de morango que também é pedido de cliente. E aqui temos revistas, ciclo, ciclo não, né, campanha, 16, protinol, né. Deixa eu ver. Ah, eu participei do PIV. Não, desse eu não participei não, eu participei agora, não lembro. Não, eu participei da 15 e da 16, então espero que venha meu brinde. E aqui está a caixa vazia, eu vou passar as coisas pra dentro da caixa pra esvaziar aqui. Vamos para a próxima caixinha. Essa de baixo é maior, tá aqui assim. Agora, gente, segunda caixinha. Nossa, tem um negócio lindo aqui, já vi. Ai. Mais proteção. E aí, eu peguei pra completar o pedido também. E que tava lá na promoção. Gente, que lindeza. Porque eu tenho uma filha, né, cês sabem. Uma filha pequenininha. E aí tinha escovinha de dente. Nossa, mas tá muito lindo esses embalados. Olha, da princesinha Sofia. Olha isso. Da Frozen. Com a capinha. E das princesas. Vou dar pra mais até escolher uma pra ela. Gente, ai, muito lindo. Tô apaixonada. Gostei muito. E aí, tive pedido de cliente. Essas daqui são... Deixa eu ver. São aquelas... Tocas térmicas, sabe? Ela é bem pequenininha. Bem fininha. E aí, dois são pedidos de... Um cliente pediu dois. E a... Que vinha com a toquinha. E a outra pediu uma separada. Eu não lembro como é que foi o pedido. Agora não tô lembrando. E aí, acho que foi o Renato também que pediu esse aqui. É... Organizador Mutilso Grande. Tava lá na revista Mó da Casa. Esse é bom de guardar roupa de cama, né? E aí, os outros musk aqui, ó. Quer ver? Tem um aqui. E aí, tem... Do Marini. Um do Marini era do kitzinho, né? E outro separado. E aí, eu peguei um musk Storm também. E aí, eu acho que deram... Então, eram oito mesmo. Eu peguei oito. E aí, mais um, ficaram nove, né? Nove musk. Aí, eu peguei esses aqui. Eu nunca comprei, mas eu já tive procura dele. E eu não tinha. E a embalagem dele é tão linda, né? Tava na promoção lá. Esse Mulher e Poesia. Esse aqui é a Alegria Brasileira. E o Luz dos Olhos Teus. Parece que o Luz dos Olhos Teus é o que mais vende, né? Estavam só esses dois. Não tava o restante da linha. Aí, eu peguei esses dois. A validade tá pra... Sete de dois mil e vinte e três. Boas, né? As validades. Deixa eu pôr aqui. Tô com medo de cair. E aí, o que mais? Aí, teve pedido de cliente também. Duas porta-escorro de dente. Mais pedido de cliente. Uma máscara dessa de ouro. Ó, linda, né? Da Renew. Chiquérrimo. E aí... Ah, ela pediu duas. A mesma cliente pediu duas. E aqui estão os outros do Enquanto Energia, ó. Vem faltando um de algodão. Deixa eu pôr lá. E aí, ó lá. Enquanto Delicadeza, queimos pra mão. Dez. E vieram só nove. A mão sempre passando uma raiva na gente, né? Básica. E aí, eu peguei... Foram só dois. Tinha certeza que eram três. Vou ter que começar a conferir tudo na mão. Que é a vontade de brincadeira. Ah, não. Foram três. Aqui, ó. Também tava lá em promoção esses aqui de flor de cerejeira. Eu só não peguei mais, porque eu já tava pegando os da caixinha mesmo. Senão, eu teria pego. Mais ele. E aí, tava no menor preço do ano. Vocês me avisaram na última abertura de caixa que estaria mais barato nessa, né? Os cremes depilatório. Dei bobeira, gente. Eu não tinha visto na revista. E aí, a cliente pediu três pra poder aproveitar. E eu peguei mais um pra estoque. Porque é sempre bom nesse aqui. O pessoal compra bastante creme depilatório. Que estava lá com preço maravilhoso. Depois eu me arrependi de ter pego só quatro. Queria ter pego mais. Esse gel pra barbear sem espuma. 300 quilômetros. Peguei quatro. Gente, tava com preço muito bom. Devia ter pego mais. Espero que venha o perfume na promoção agora. Pra montar um kitzinho. E aí, esse do Musk também tava com preço muito bom. Também peguei quatro. Esse aqui é o shampoo cabelo e corpo. E esse é um tamanho bem grande, ó. O último que eu peguei deles que teve promoção era menorzinhos. Esse aqui são mais compridos. E aí, máscara facial de pepino. A cliente pediu duas. E eu peguei uma pra pronta entrega. E estava lá também. Na outlet achei muito bonitinho, gente. Pra poder montar a kit. Olha, você vê, veio aberto. Tava lá no outlet. E aí, pra montar a kit eu acho muito bonitinho. Olha que gracinha. Esse das princesas. Esse é aquele enrolados, né. Muito lindo. Dois clientes pra pentear. Peguei só dois. E de menino tinha gel para cabelos. Dos carros. Olha que lindo. O carro é quase acabando. Pedido de cliente também. Loção tônica. Tá na promoção agora. Só que eu pedi o Né. Máscara de cravos. Esse aqui. Dois batons de cliente. Também na cor canela. Esses batons são lindos. Eu tenho um deles. E aí eu peguei e foi pra pronta entrega. Delineador. Daqueles pretinhos. Sabe aquele da color cliente básico? Porque esse é sempre bom ter. Assim, bom. Os clientes gostam. E aí... Ah, não acabou não. Eu falei que eu ia falar que acabou. Tem o outro depilador aqui. Que a cliente pediu dois. Estava em falta aí. Ela pegou um de cada. Desse aqui. E eu peguei... Eu já tinha pego pra mim uma na outra campanha. Só que eu não abri. Aí, entrou na promoção essa aqui. Eu acho que eu vou ficar com essa. Foi isso. Agora acabou minha caixa. Agora é ir lá no site da Avon reclamar, né, gente? Que veio faltando produto. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? E aqui tá faltando, ó. Esse delicadeza. Tá faltando um. Contei todos. Tá faltando mesmo. E não mandaram nenhuma fragrância a mais, sei lá, pra compensar, né? Foi falta mesmo. Então foi isso. Esse foi o meu pedido da campanha 14. Aguardo ansiosamente pela campanha 15. Trago aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês pediram na 14. O que vocês estão vendo de oferta na 15 que tá compensando bastante aí. Tem muita gente me pedindo pedido elaborado da Avon, gente. O que vocês acham? Eu comecei a fazer da Boticário. Tô pensando em começar a fazer da Avon também, que eu nunca vi aqui no YouTube. Eu vejo muito da Natura. Então, da Natura eu não vou fazer porque tem muitos, né? E muitos bons, inclusive. E aí, depois vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham de eu trazer pedido elaborado da Avon aqui. Se vocês querem, se não. E é isso. Se você não conheceu por esse vídeo, não esquece de ativar o sininho e se inscrever no meu canal, tá bom? Beijo.